Bom dia a dia e um bom dia começa com uma casa bem gostosa, uma casa aconchegante, uma cama com lençol gostoso, uma cortina bonita pra gente abrir e deixar o sol raiar, certo? Tô cheio de poesia hoje, mas é pra te falar de um lugar muito especial que se chama Lojão de Cortinas Três Irmãs. Aqui você realmente encontra tudo o que se precisa pra deixar uma casa muito bem arrumada, muito aconchegante. Tem cortina de alto padrão, tem tapetes, vários tipos diferentes pra vocês. Você inclusive pode comprar uma cortina como essa que você tá vendo e trocar na sua casa até hoje mesmo, vem até o lojão, se você tiver uma festa, aqui tem uma cortina preparada pra sua casa, tá? E a gente separou também tecidos, onde você mesmo pode confeccionar sua cortina. Esse aqui é o voal pra cortinas, tem branco e tem bege, tem 3 metros de largura, você vai pagar 2 pagamentos quinzenais de 1 real e 75 centavos do metro. O rendão pra cortinas tem várias cores, vários desenhos diferentes, também tem 3 metros de largura, 2 pagamentos quinzenais de 1 real e 35 centavos do metro. Essa daqui é uma cortina pronta, uma cortina de rendão, ela tem 2,80 por 3, 2 pagamentos quinzenais de 7 reais e 45 centavos. Gente, barato, né? Eles são fabricantes de vários produtos aqui, realmente você pode comprar com tranquilidade. Um produto que eles fabricam é o lençol, esse é o jogo de lençol dia a dia, tamanho casal, tem 4 peças, 2 pagamentos quinzenais de 8 reais e 40 centavos. Tem várias estampas. Eu não falei que aqui dá pra deixar a casa bonita, gostosa, aconchegante? Então vem pra cá. Assim que acabar o shop tour, você já aproveita. Tem dois endereços, a loja que atua é a Avenida Moraes Costa, 116 na Avenida do Cial, é na altura do número 4600 da Avenida do Oratório. E tem a tradicional, lá na Avenida Guilherme Jorge 394, uma Vila Carrão. Sendo que essa loja é uma filhão completa do que tem lá na Vila Carrão. Então a escolha é sua. Você pode ver que você vai ser muito bem atendido em qualquer uma das duas. Promoção até às 6h, hoje até às 7h30 da noite. Vem pra cá, 213-4966, o telefone de 217-7574. Lojão de Costinas, 3 irmãs.